A ansiedade é o estado de quem vive no futuro se preocupando com algo que nunca o diz ao momento presente. Através deste áudio eu vou te trazer de volta o presente para que você consiga viver o agora sentindo-se completamente calmo, tranquilo, seguro e confiante. Você vai desestressar, relaxar e se sentir em profunda paz. Escolha uma posição confortável e comece a prestar atenção na sua respiração, respirando lentamente. Eu sugiro que você ouça essa meditação por pelo menos 21 dias, para que as informações sejam internalizadas como sua nova verdade. Eu sou Cíntia Brunelli e é uma alegria poder conduzi-lo nessa meditação. E te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui, trazendo novos conteúdos. Agora vamos começar. Muitas vezes nós nos relacionamos com nós mesmos e com os outros, como se nós fôssemos as nossas emoções. As pessoas se definem por suas emoções, achando que elas ditam aquilo que nós somos. Por exemplo, eu sou ansioso, eu sou estressado, eu sou depressivo. Isso acaba se transformando em nosso senso de identidade. Mas sentimentos são apenas sentimentos. Eles não são quem nós somos. Nós podemos facilmente deixá-los ir. Substituir um sentimento que não está fazendo bem, por outro que traga paz ao nosso coração. A ansiedade não quer ser sua inimiga. Ela é apenas um mecanismo que está tentando te proteger. A ansiedade é como um cachorro que quer tanto proteger você, que acaba latindo demais porque quer espantar as ameaças. Você vai entender o que precisa fazer para estar sob controle da ansiedade e dos demais sentimentos. Hoje você vai aplicar um processo de liberação emocional para deixar ir as emoções negativas. O resultado vai ser uma sensação maravilhosa de calma. E quanto mais você repetir esse processo, mais tranquilo você vai se sentir. Você vai vivenciar uma paz inabalável, não importando o que esteja acontecendo ao seu redor. Vamos fazer juntos uma meditação para romper limites e bloqueios internos. Você vai aprender a mudar de dentro para fora e quando você muda o seu interior, as mudanças reverberam em toda a sua vida. Somos todos seres ilimitados. O que nos limita são apenas conceitos que temos em nossa mente. Só que esses conceitos não são verdades. E por não serem verdadeiros, nós podemos facilmente abandoná-los. Vou aplicar em você um método poderoso de reprogramação mental para soltar a negatividade. A melhor parte desse método é que ele não depende de nenhuma fonte externa. Você vai perceber que o controle está totalmente dentro de você. E não se trata de reprimir emoções. Pelo contrário, reprimir as emoções é uma das piores coisas que você pode fazer. Quando você reprime sentimentos é como se você virasse uma panela de pressão humana pronta para explodir a qualquer momento. E manter essas emoções reprimidas requer uma enorme quantidade de energia. Esse é um dos motivos pelos quais nós nos sentimos com tão pouca energia e entusiasmo pela vida. Então, você não vai reprimir os sentimentos, e sim vai apenas deixá-los ir. Em vez de prender os sentimentos dentro de você, jogando esses sentimentos para debaixo do tapete, você vai se desapegar deles. Ao invés de tensionar, você vai relaxar. É como se você segurasse uma caneta com força, até se sentir desconfortável. E aí, de repente, você percebe que para deixar a caneta ir, é só abrir a mão. Deixar ir é uma habilidade natural com a qual todos nascemos, mas acabamos perdendo essa habilidade devido ao processo de domesticação do ser humano. Toda vez que dizem a uma criança que crianças grandes não choram, tudo isso contribui para aprender a reprimir as emoções. Então, você não vai mais reprimir ou fingir que suas emoções não existem. Quando ela for trazida à consciência, você vai deixá-la ir. Você vai esvaziar com segurança o conteúdo da sua panela de pressão interna. Em vez de se sentir tenso, confuso e pesado, você vai deixar esses sentimentos irem embora, para poder se sentir relaxado, leve e feliz. Vamos dar início ao processo. Primeiro, quero que você se lembre de algo que esteja te preocupando. O que é que te deixa preocupado? Concentre-se em um problema sobre o qual você gostaria de se sentir melhor. Nesse primeiro momento, permita-se sentir o que você estiver sentindo. Deixe vir à tona. Dê boas-vindas ao sentimento e permita a sua existência. Deixe-o ficar. Acolha o seu sentimento. Permita-se senti-lo plenamente da melhor maneira possível e torne-se consciente do que você está sentindo. Ok, agora é hora de soltar. Nós vamos soltar essa preocupação. Você pode achar que isso parece difícil, mas você vai ver que é muito mais fácil do que você pensa. Para fazer isso, pergunte a si mesmo. Eu posso deixar esse sentimento ir embora? Eu poderia fazer isso? Em outras palavras, eu estou disposto a deixar ir essa emoção? Eu prefiro ter esse sentimento ou eu prefiro ser livre? E quando eu posso fazer isso? Esse é um convite para simplesmente deixar ir agora. Lembre-se que deixar ir é uma decisão que você pode tomar a qualquer momento. Você escolhe. E você pode repetir essas etapas quantas vezes forem necessárias, até se sentir livre daquele sentimento. Sempre que ele voltar, a qualquer hora do dia, pergunte a si mesmo. Eu posso deixar essa emoção ir embora? Eu poderia fazer isso? Quando? Quanto mais vezes você repetir a técnica, mais resultados você vai ter. Deixar ir é uma coisa boa que você pode fazer quantas vezes quiser ao longo do dia. A cada vez que você repetir a técnica, você vai perceber que ela libera mais e mais os sentimentos. E você se sente cada vez melhor. Você vai se tornar uma pessoa calma, tranquila, segura e confiante. Aquilo que você deixa ir, vai embora para sempre. A transformação é positiva e permanente. Veja cada aborrecimento da vida como uma oportunidade para você se libertar mais. Você vai passar a se divertir com o processo por perceber como é poderoso quando você tem controle sobre os seus sentimentos. Você tem liberdade para acolher seus sentimentos e escolher deixá-los ir. Como se fossem pássaros que estão numa gaiola e você decide deixá-los partir. Você vai se tornar consciente sobre seus sentimentos e vai ter o poder de escolha sobre quais ficam e quais vão embora. Conforme for liberando, você vai se sentir cada vez mais abundante, leve e em paz. Aos poucos você pode ir voltando, pode ir tomando consciência do seu corpo, tomando consciência do local em que você está. Pode ir sentindo seu corpo, sentindo seus pés, mexendo seus dedos dos pés, mexendo seus dedos das mãos. Você pode se espreguiçar se você sentir vontade e quando você sentir que você está pronto, você pode abrir os olhos. Por gentileza, comente aqui embaixo do vídeo como foi essa experiência para você. Você está se sentindo melhor? Lembre-se de repetir a técnica sempre que for necessário. Quando sentir alguma emoção que não esteja te fazendo bem, acolha o seu sentimento e depois se pergunte Eu posso deixar esse sentimento ir embora? Eu poderia fazer isso? Quando? Agora? Faça isso quantas vezes for preciso, porque muitas vezes é necessário repetir a técnica até o sentimento ser totalmente dissolvido. Esse áudio foi criado por mim, Cíntia Brunelli, como um presente a você, para que você se sinta tranquilo e seguro. Meu muito obrigada por permitir conduzi-lo. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se esse áudio te ajudou, encaminhe para outras pessoas que também precisem dele. E lembre-se também de ouvir essa meditação por pelo menos 21 dias, para que o conteúdo se torne uma verdade em sua vida. Te desejo um lindo dia. Até!